Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os 5 livros que eu levaria para uma ilha deserta. Recentemente eu estava pensando em conteúdos aqui para o canal e me veio à mente, cara, quais livros eu levaria para uma ilha deserta, né? A gente já sempre pensa nos livros favoritos, nos livros que a gente sabe que vai gostar e que vão fazer a gente passar um belo de um tempo ali naquela ilha. Mas eu estava pensando um pouquinho mais sobre essa questão e resolvi então escolher 5 títulos da minha estante de livros que eu super levaria para uma ilha. Então eu separei livros diversos, claro que temos romantos de época, claro, e aí vim conversar com vocês sobre eles porque eles seriam os escolhidos se caso eu tivesse que ir para uma ilha. Se você gosta desse tipo de vídeo não deixa de curtir e de se inscrever no canal porque vocês me ajudam muito quando vocês fazem isso. Então bora lá para apresentar para vocês quais são os meus queridinhos para levar nessa viagem. Eu escolhi então aqui dois romances de época para mostrar para vocês porque com certeza não poderia faltar. É o meu gênero favorito e é obviamente que se fosse para ir numa ilha deserta com certeza eles estariam aqui dentro. O primeiro deles que eu escolhi é Facinho da Nobreza, da Lohane Reff. Esse é o quinto livro da série dos Bastardos True Love e eu ainda não li ele. Por esse motivo ele foi escolhido para estar nessa lista porque com certeza se eu tivesse lá, tendo que tomar um sol, eu escolheria uma leitura que eu ainda não fiz, sabe? Para poder passar aquele tempo e surpreender com os desdobramentos, com a narrativa e com os personagens. Como eu conheço a escrita da Lohane, eu sei que eu vou amar independente de estar ou não numa ilha deserta. E a capa também é simplesmente encantadora, super maravilhosa. A editora Al Riquin sempre arrasa com as capas. E aí gente, eu só ia estar o que lá? De boa, tomando o meu sol com a aguinha de coco e lendo o Facino da Nobreza. O segundo romance de época que eu não li também e é por isso que ele está nessa lista é Amante por Uma Tarde, da Lisa Kaplas. Esse é o segundo livro da trilogia Os Mistérios de Bowie Street. E eu gostei muito do primeiro livro, não tanto quanto a série da Lohane, tá? Eu curti, mas não é assim minha favorita. E eu quero saber o que a autora vai trazer nesse segundo livro da série. Então ainda não tive tempo de ler e é por isso que ele super iria comigo numa mala para uma ilha deserta. Porque eu amo a escrita da Lisa, ela é uma das minhas auturas favoritas, apesar dessa série não ser a minha favorita dela. E eu preciso saber o que eu vou achar dessa história, se esses primeiros livros que ela escreveu realmente são fascinantes assim. Então com certeza eu levaria Amante por Uma Tarde, até porque também é um romance de época. Eu tenho certeza que eu ficaria super enfeitiçada com esses personagens e me surpreendendo bastante com a escrita dessa autora que eu gosto muito. Agora para a surpresa de vocês, eu levaria uma fantasia. E não é qualquer fantasia não, é uma fantasia que eu já li. E pasmem, não é Sirupin Tindove. Eu estou falando de Bonnie Curious Moon. Essa aqui é a versão em inglês, a gente ainda não tem o livro traduzido aqui no BR, mas eu estou lutando para que uma editora traga para cá. Porque é um livro muito gostoso, sabe? E o Angagot simplesmente maravilhoso que vocês vão amar. E eu livraria esse livro porque é um livro super grande, ele é bem grossinho, como vocês podem ver. Tem uma capa linda, personagens maravilhosos. E assim, é uma leitura super gostosa que com certeza me faria ficar uns 3 ou 4 dias perdida, imersa dentro dela. Porque é um livro grosso e é um livro em inglês, então demora um pouquinho mais para ler, para finalizar. E aí, isso me ajudaria nos momentos de ócio. Estou louca para ler a continuação desse livro. Então, com certeza, iria calhar essa releitura para a gente relembrar um pouquinho mais os personagens. Uma história desenvolve e termina para o segundo livro dessa duologia. Então, Bonnie Curious Moon também estaria ali dentro da minha mala, prontíssima para passar as férias comigo na ilha deserta. Não poderia faltar quem? Ela! Penélope Douglas, gente. Eu comentei recentemente o quanto eu gosto dessa autora. E, obviamente, não poderia faltar aqui nessa lista. Punk 57. Para mim, é o melhor livro dessa autora. Eu gosto muito dessa história. Eu gosto mesmo. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente comentando quais são os meus livros favoritos. E, em primeiro lugar, está Punk 57. Eu livraria ele porque, primeiro, eu gosto muito dessa história. Então, eu já saberia que eu ia amar. Independente de estar ou não numa ilha deserta. E porque eu preciso reler. Eu estou louca para fazer essa reeleitura com vocês, para comentar o que eu achei nessa segunda experiência. Então, com certeza, seria a oportunidade perfeita para colocar essa reeleitura em dia. Eu amo essa autora. Eu amo essa história. Ela mexe com a gente. Tem cenas quentes. Tem revelações. Muito desenvolvimento dos personagens e dos protagonistas. Então, com certeza, essa é a leitura que vai me deixar louca esperando por mais. Inclusive, indico muito esse livro para vocês porque ele é muito, muito bom. E aí, com certeza, no meu coração e também dentro da minha malinha. E o último livro que eu escolhi aqui para entrar aqui nessa ilha deserta é um livro que também pode surpreender alguns de vocês. Para quem não estava me acompanhando naquela época ali que eu estava lendo livros diferentes da minha vibe. E não é romance de época, tá? Não é romance. Nem fantasia, nem young adult. Na verdade, é completamente diferente. Eu estou falando de... Arquivo Serial Killers. Desse... É uma alhaça, gente. Esse livro que é extremamente gigante. Um livro pesado. E é um livro que vai falar o quê? Sobre serial killers. Então, true crime. E assim, não sei se vocês sabem, né? Para quem não me acompanha. Teve uma época aí no início do ano. Ou foi no final do ano passado. Eu não lembro. Eu comecei a ler livros de true crime. Tipo, do nada. Eu comecei a ler de killers. E parti para arquivo Serial Killers. Eu não finalizei, tá, gente? Ele está na metade. Especificamente aqui, ó. Está na metade. Porque é muita informação. É um livro bastante denso. Tem muita coisa. Eles vão, literalmente, pesquisar um pouquinho mais sobre esses seriais killers. Fazer uma análise psicológica. Mostrar um pouco mais de como eram os assassinatos. Então, é aquele livro que você tem que ler aos poucos. Porque você não consegue absorver todas as histórias de uma vez. E foi por esse motivo que eu parei de ler. Porque eu estava com muita coisa na minha cabeça. Tinha muita informação. Muita gente até estava confundindo os casos. E aí, você tem que ler ele aos pouquinhos. Até porque também é um livro bastante pesado. Por falar de assassinatos, né? E coisas bem bizarras. Então, eu livraria para uma ilha. Porque, com certeza, é um livro que me manteria acordada, tá? Então, se eu, tipo assim, tivesse que passar o meu chin, claro, estaria lendo arquivo Serial Killers. E como é um livro que eu ainda não finalizei. Eu ainda não sei bem o que esperar. Assim, pode ser uma leitura surpreendente, né? Porque a gente não sabe quais são os outros casos que os autores vão abordar. E também, pelo fato de ser muito grande, né? Aquele livro que você demora para ler. Eu poderia ficar ali, tipo, 20 dias, tranquilo, lendo ele. Sem precisar tomar água. Porque eu ficaria super imersa nessa leitura. Então, eu escolhi Arquivo Serial Killers para levar nessa ilha também. Justamente por esses pontos que eu citei. Assim, é um livro que realmente surpreende você, sabe? O trabalho é muito bem feito. A edição também é super incrível. Da editora Dark Side. Vou mostrar para vocês aqui, né? Como é que é. É muito estranho quando eu mostro para vocês um livro que não tem nada a ver com este canal. Porque vocês ficam sempre loucos. Tipo, nossa, você leia isso? Então, galera, eu leio isso aqui. Tá? Mas, assim, não é muito a minha vibe. É aquele livro que realmente está ali, vez ou outra eu folheio, dou uma lidinha. Mas, não são os meus favoritos, tá? Eu leria, tipo, romance de épica, essas paradas. Mas, para o Mulher Deserto, eu acho que esse aqui casaria super, super bem. É isso, gente. Essas foram as minhas escolhas. Agora, eu vou deixar com vocês. Para vocês escolherem algum livro que você levaria para o Mulher Deserto. Será que vocês conseguem escolher somente um? Deixem nos comentários se você também já leu algum desses livros que eu citei. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e de se inscrever neste canal. Vocês me ajudam muito. Eu falo milhões de vezes, mas eu sempre peço. Vocês me ajudam bastante quando vocês fazem isso. E se vocês forem comprar algum dos livros que eu citei aqui, comprem pelo link aqui embaixo na Amazon, tá bom? Porque aí também vocês me dão uma ajudinha com uma pequena começão. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!